Amigos do Cangasso na Literatura, hoje estou aqui com o Nininho e Vitinho, vaqueiro, né? É, vaqueiro. E eu estou aqui só para explicar o que vocês vão assistir. Entre um programa e outro, a gente pega e fica tirando onda, fica gravando vídeo, brincadeira, tal, conversando, tudo verdade, né? Aí, o que é que acontece? Aí, o que é que acontece? Pensando nisso, e eu sei que vocês gostam, de vez em quando eu solto um vídeo ou outro no Instagram e também no Facebook, e aí o pessoal fica, ei, poste mais, poste mais. Fiz uma coletânea de vídeo aqui, Neymar. Obrigado, viu, Galega? Aí, o que é que acontece? Fiz uma coletânea de vídeo aqui, de brincadeira com o Nininho, né? Tudo verdade, as histórias, né, Nininho? Verdadeira. É? Só não adugiria, mentira. Adugirino, então, assim, eu gostaria muito que vocês, se estão gostando, se vão gostar, se inscreve aqui no canal, nossa meta é chegar a 100 mil inscritos. E, aqui, ó, ó, presta atenção, para aprender, aí, muito bem, para aprender a ser coisa, a ser youtuber. Aí, o que é que acontece? Pensando nisso também, eu gostaria muito que vocês comprassem o livro Zé Baiano, pelo número que está aparecendo aqui na tela. De novo, véi? Que enjoo do câncer com esse livro, hein, véi? Toda hora isso, véi? Não, falar a verdade, véi, toda hora. Toda hora. Rapaz, compra logo todos esses câncer aqui, para ver se acaba com esse enjoo, véi. Toda hora, hein, Zé Baiano, Zé Baiano, Zé Baiano. Bota Maria Baiano, que é melhor agora, do que Zé Baiano. É, mas inventaram aí, dizem que Maria Bonita, que ferrava a mulher na cara, né? Então, compra o livro Zé Baiano, que é um livro muito bom, né, Neninho? É bom, bota, enjoo do câncer, véi. Fica enjoo do que eu mando outro mototáxi levar o livro no correio, viu? Valeu, gente. Valeu, tem alguma coisa a declarar? É, enjoo do câncer, eu vou declarar mais nada, não. Não, não tem mais o que declarar, enjoo desse. Zé Baiano, Zé Baiano, Zé Baiano. Compra logo tudo. Oi. O chapéu é dele, aí. É dele o chapéu. Peça a ele. Peça a ele, aqui o dono, aí. Aqui o dono do chapéu. Peça a ele. Valeu, conta. Gente, para quem acha que é fácil, ó. Chuva. Quatro da manhã. A gente num posto de gasolina. Ô, Lili. Tô matando o Moriçoca, hein. No Moriçoca, ó. Ei. Ferro do câncer. Semana passada a gente curtiram o mar de Pajussara, Márcio, aquele banheirinho limpo, aquele negócio. E hoje? O que é que é? E a merda? Não caga. Não tem ser humano nenhum que caga. A merda empreda a mina na porta do povo. Ele não quer sair nem com o cabrão pro lado frio. Ah, isso é o que é graça na literatura. Dias de glória. Dias de luta, dias de glória. Aí o cara, num trabalho desse, chega num sábio. Deixa eu tomar uma cervejinha ali. Aí o que é que o invejoso fala? Tá roubando. Só quer beber cerveja aí. Tá roubando. Ai, filho do canso. Fazer o que eu faço pra ver se tá roubando. É igual Siqueira falando, né? É. O invejoso é a peste. Quando compra o carro, o invejoso diz o que mesmo? Ele não procura saber o que foi que você fez pra comprar o carro. Ele só olha o que você comprou. E é, né? É, ele não procura saber. Mas ele vai dizer o que do combustível? Tem dinheiro pra voltar? Será? Eu vou ficar pedindo o pai. Como se o pai fosse dele ainda. Fica questionando o pai. E quanto foi assim? Oi? De droga. Isso aí é 60 dias. Depois ele vende, não aguenta não pra botar gasolina. Aí, o cangão da literatura. Ladrão de goiaba. Ladrão de goiaba aí. Ladrão de goiaba. Como não tem dono? Não entendi essa agora. Onde foi que você achou uma coisa que não tem dono ainda? Do estado é meu, ó. Do estado? Será que tem dono, doido? Negócio de estado. Aí você quer, né, não? O povo botou na ideia que ia ficar navial do estado. Vamos roubar. Não, o que você vai dizer que não? Não, não é sério, é sério. Depois que coisar. Gente, pra vocês verem. Depois... Pra vocês verem, qual tipo ele gosta? Repare. Repare como é engraçado, ó. Depois... Não, é sério mesmo. Só o dedinho. O que você gosta daquela? Olha o carro, filho do canto. Estamos aqui, perto do Cafuz. Eu vim a mais ou menos a 80 por hora, que é o limite permitido. Ele avistou um pé de goiabeira dentro da mata. Olha lá. Olha lá, a goiabeira não tá lá? Dentro da mata. Olha lá. Tá bom, não precisa filmar tanto, não. Não, os crachos tem que ser bem dados aqui, né? No entrocamento do Laranjeira e Riachuelo, ó. Aqui, rapaz. Quer dizer que esse terreno aqui é do estado, né? É. Ganhei, aê, aê. E aê, povo cangaço na literatura. Aqui quem tá falando é jesuindo brilhante. Lá da Arbã, do Rio Grande do Norte, do Patu. E quero convidar todos vocês pra se inscrever aqui nesse canal. Porque se tu não se inscrever, eu vou ir aí, vou lhe arrebentar os cocos. Você já se inscreveu, cabra? Já, cabra. Senão você me mata. Ai. Ai, pai, para. Tô impactada. Ganha esse no programa, viadado, esse nos batidores. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Que tiro foi esse, viado? Porra. Ó, você que for produtor e precisar de chuva, vocês entrem em contato comigo e com o Nini, porque toda vez que a gente vem pro sertão, meu amigo, ó. Ó o Nini aqui, ó. Toda vez que vem pro sertão é chuva. Toda... Não tem uma vez. Então, você produtor que tá sofrendo com a seca, você contrata a gente, a gente vai pro sertão. Quando chegar no seu terreno, a chuva vem. Furou o pneu. Fazer o quê, né? Olha ali o menino da selfie, ó. É o fim de papai, é. Valeu, gente. Eu cangaço na literatura. Lugar lindo. Estamos na Chapada Diamantina. É brincadeira, velho. É bem mais perto. Valeu. Passa a mão no rosto dela. Passa a mão na coxinha dela. Na bundinha dela. Na bundinha dela. Passa as coxinhas dela. Na bundinha dela. Tô filmando não, né, viada? Tô filmando. Tira a foto, porra. Já tirei, já. Vambora. Parado de desenho. Amigos do grupo do cangaço na literatura, ó. Eu e o Neninho. Estamos aqui no túmulo de Ariano Suassuna. E de Reginaldo Rossi. Não é pra estar aqui, não. O homem que fez muita mulher sofrer e o marido chorar. O homem que fez o quê, Neninho? O homem que fez muita mulher sofrer e o marido chorar. Ele aqui, ó. Aí dizem que o seu coração voa mais que avião. E o Ariano Suassuna é o grande mestre. Valeu, obrigado, viu, grande Ariano. Obrigado mesmo. Então, gente. Ó, aqui, o Neninho tá com dor de barriga. Faço o quê com esse capucco? Na hora da dor de barriga. Tá com dor de barriga. Olha o remédio que eu dei a ele, ó. Serve pra quê? Que eu não sei, Neninho. Como é que usa? Então, Neninho. Se o nome desse aqui é corredor, por que as pessoas vão caminhando? Não deveria ir aí corredor, não? Não, mas não é corredor. Mas não é corredor, não é corredor. Por que o povo vai caminhando? Deve ser corredor. Vai lá, vai lá. Aí, muito bem. É isso. Senão, viraria caminhador, né? Então, Neninho, eu vou lhe ensinar um negócio, ó. Tu que gosta de comer muito. Você gosta de comer muito, né? Não, só o necessário. É, o necessário, muito. E aí, o que é que acontece? Nosso organismo, ele tem 15 minutos pra identificar a comida nele. Vamos supor, de 0 a 100, eu preciso de 30% de comida. De 0 a 100, eu preciso de 30%. Se nos primeiros 15 minutos, eu consumir esses 15% de energia em forma de comida, ele vai passar a minha fome. Até menos. Se eu comer em 10 minutos, esses 30% e parar ali, ele vai determinar. Agora, se eu comer 50% da comida antes dos 15 minutos, eu ainda vou continuar com a mesma fome. Aí, o organismo, ele vai comer os 30% que ele tava precisando e aqueles 20% é transformado em gordura e por isso que a gente ganha barriga. E é? É. Tá ligento pra caralho, hein, cara? Então, assim, gente, se tu quiser comer, vai sentar, ô, capítulo, quer pegar um rodízio, o lance é o seguinte, comer os 15 primeiros minutos, assim, desenfreado, comer, comer, comer. Porque se tu sentar e for comendo, salindo, ó, comendo, 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 passou dos 15 minutos e já passou do que o seu organismo precisa, aí tu perdeu, porque tu vai começar a ficar sem fome. E aí? É verdade ou mentira, Neninho? Tá falando que você é o professor Guilherme Fales, né? Ui! Amigos do cangaço, na literatura, ó, Quer um burro ou não? Um burro. Estamos aqui num povoado que eu não vou dizer qual é o nome, mas desse povoado saiu uma das cangaceiras mais belas da história do cangaço. Então, valendo um livro Volta Seca, valendo um livro Volta Seca, ó, vou mostrar um pouquinho, ó, ó, Valendo um livro Volta Seca, o primeiro que colocar aqui nos comentários que cangaceira foi essa que saiu, ganha. Esse burro. Não. Agora eu vou dar uma dica. Olha a dica, ó, ó, aqui, ó. Ó, ó. Ó, ó. É o boi? Cadê? É, braba. É, não posso dizer. A dica é essa. Valeu, tchau. Um peixe chamado caboja. Que ele é um peixe pulmonado. Ele fica num tanque, e quando chegar seca naquele tanque, e a água vai diminuindo, 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 ele fica só na lama, ele pega e sai desse tanque, e vai em busca de outras poças da água, de outros tanques. Ele sai mesmo no seco. Eu já cansei. Cironi, é mentira, minha. Não é verdade. Então, ele sai, ele sai, ele sai, ele sai andando, ele vai parecendo uma copa. Vai, 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 vai. Já cansei de encontrar na estrada, e pegar e queimar no fogo pra comer. Ele parece um casco. É, é, é. O casco. O casco, né? Aí você pega o casco, porque tem o casco duro pra aguentar o fogo mesmo. Isso é resumindo. Ele sai caminhando, você falou no instante, né? É, ele sai, ele sai rastejando. Não, você falou caminhando no instante. Não, caminhando é um modo de falar. E o bucho dele fica quase igual uma cobra. É. Não vai andando que ele não tem pé. É. É o cabogi. Só que, nininho... Só que, ó. Resumindo aqui, hein. Final de trabalho, o que sobra é mentira, que só a água tá saindo. História de pescador. É verdade. Ó, gente, é porque eu tô sem internet. Pobre, pobre, tem que mandar matar mesmo. Agora, se eu tiver essa internet, vocês pesquisa aí. Aí o pior não é nada, bó. O pior não tá apanhando a ele. Agora que o bicho ficou empolgado aqui, hein. Ó, é cabogi. Cabogi. Pesquisa aí, cabogi. Vocês sabem o que é cari, cari, tem que ir. Ele parece um cari. Cabogi pra mim é cabueta. Lá na minha terra é cabueta, cabogi. Tem o... Tem o jundiar. E esse que é o peixe de couro. Que é o peixe de couro. E ele parece com o jundiar, só que de escama, de casco duro. Se despida do pessoal aqui. Tchau. Eu não tô mentindo, não. Eu sei que você não tá mentindo, eu sei. Eu sei que a Nathia tá mentindo. Quem tiver achando que eu tô mentindo, vai lá no YouTube. Cabogi. Cabogi caminhando. Pesquisa aí, seu viado. Amigos, ó. Isso aqui é um pé de queninho. Isso aqui é o tigo ou cansanção? Cansanção. Muito bem, cansanção. A parte da mão, por exemplo, essa parte aqui, ela é mais dura. Ela tem poucos poros. Aqui é mais sensível. Então, ó. Ó. Não tem problema. Pode passar aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Tranquilamente. Desse lado da mão, ó. Ó. Aqui, ó. Mostra o que tá passando, ó. Ó. Entendeu? Não tem problema. Agora, se topar desse lado. Agora, é sério. Vem aqui, Nini. Passa aqui, vá. Desse lado. Desse lado. Eu prometo. Tem nada que eu prometo. Eu prometo. Assim, você passar uma mão só uma vez. Só uma vez. Vá. Gente. Eu não vou não, dois. É só um maria que ele tá arriscando um negócio desse. Velho. Assim, ó. Ó. Passa. Só uma vez. Eu não vou passar não. A minha mão é fininha demais, ó. Só pra tirar prova no vídeo. Uma mão de médico dessa aqui vai tá. Só pra provar no vídeo que realmente esse lado, quando a pessoa for... Mas eu não desafio ninguém não, dois. Eu não vou passar. Eu desafio você a fazer isso. Não, mas eu não quero desafio. Agora foi que deu. É que desafio. Você mesmo filme. Passa a mão assim. Você faz isso assim, ó. Não precisa apertar não. Passa a mão, vá. Se você topar aqui, você se ferra. Agora, passa a mão, vá. Tá bom. Eu entendo você. Vá, me dê aqui o celular, vá. Eu não vou passar não. Hã? Não ia passar nada. Vá, rapaz. Não ia passar nada. Vá. Vá. Passa a mão, vá. É só passar. O dedo não é assim, ó. A minha mão é fina demais. Não tem nada de mão fina não, rapaz. Vá. Então tu faz aqui como aqui. Vá, não. Vá por mim. Vá só para tirar a prova. Para você ver que... Deixa eu deixar a mão. Aqui, nessa forma. Deixa eu deixar a mão. Porra, minha mão não tem nada. É mais regoço do que a minha. Ó. Passa aí. Hã? Passa aí. Ó. Ó. Passa isso. Rapaz, não vou riscar. É, vá, nininho. Nininho. Eu não vou riscar. Porra, você vai deixar feio. Essa aqui que está mais em cima, senão você topa nada de cima. Vá. 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 Passa, pode passar. Pode passar. Pode passar. Não, não, não. Passe direito assim. Ó. Ó. Consciência passando a mão. Vá. Vá. Topa no caralho. Topa nessa porra. Não é não. Porra, medroso, velho. Eu já vi uma pessoa medrosa no mundo. Aí, ó. Meu Deus do céu, medrosa. Não, eu não queria ferrar você. Eu queria que você tivesse a prova. Vamos aqui. Fui. Tá doido pra ferrar você. Minha mão tá ardendo, só alcança. Será? Tá. Aqui, ó. Ó, como tá? Peraí, ó. Peraí, que eu vou mostrar aqui. Ó. Goscura. Mentira, rapaz. Não tem problema, não. Tô ensinando as coisas certas. Cara de pau do caralho. Medroso. Mais um medo aí pra história do Nininho. Você vai pro making of do cangace na literatura, o programa, viu? E hoje... Vou comer corda sua. E hoje, nosso cangace na literatura. Vou mostrar o making of. Aqui é a estrada da Fazenda Patos. Aqui, indo pra Vila Entremontes, né? E hoje, a pedido dos fãs... E a mão tá coçando? Tá, não. A pedido dos fãs, queria que mostrasse os bastidores, o making of. O que é que a gente faz nas horas que não tá filmando. É justamente isso, velho. Quando a gente não tá filmando, a gente tá... Fica um querendo ferrar com o outro. É. Igual o... Não, eu ia fazer propaganda daquele cara lá que tratou a gente mal, mas não vale a pena, não. Valeu, gente. Depois da vinheta, vocês vão acompanhar aí o making of. Piores momentos do cangaço na literatura. A cobra. Ele pensou que era. Valeu, corta. Pronto. Aqui, você só fala que a câmera não pega, né? Esse raio aqui, né? É... A câmera não. Vai, para.